Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. No mundo todo existem milhares de espécies de animais, cada uma adaptada para viver em determinadas regiões, como em montanhas, desertos e florestas. Se colocarmos um urso polar no meio da floresta amazônica, claro que ele não vai sobreviver. Da mesma forma, se um leão fosse morar na Groenlândia, ele também não sobreviveria. Mas muitos bichos conseguem se adaptar em regiões diferentes no seu local de origem e acabam se virando bem. Eles se reproduzem, caçam e transformam o novo local em sua casa, vamos dizer assim. Esses animais invasores são chamados de exóticos. O melhor exemplo são os ratos. No mundo todo, esses pequenos intrusos causam estragos em plantações, depósitos de alimentos e transmitem doenças que podem matar. No Brasil, existem diversas espécies de ratos silvestres que vivem na natureza. Mas os ratos de cidade são os mais famosos, os mais conhecidos. Eles não são daqui, mas se adaptaram muito bem e se espalharam por várias regiões. São os camundongos, os ratos de telhado e as ratazanas. Eu fiz um vídeo mostrando tudo sobre os ratos das cidades e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. No caso dos ratos, eles chegaram em diferentes lugares por conta própria, ou seja, pegando carona principalmente em trens e navios escondidos nas cargas. Assim se espalharam, chegando até as cidades, onde a disponibilidade de alimentos nos lixos e galerias é bem grande. Outros animais foram levados pelos homens. No Brasil, temos alguns exemplos. Um deles é um passarinho chamado Bico de Lacre, que foi introduzido aqui pelos marinheiros dos navios mercantes portugueses. Aparentemente, não é um animal que causa problemas ou desequilíbrio na natureza brasileira. Mas outra espécie de ave, o Pardal, também introduzida no Brasil, causou alguns danos, principalmente até a década de 1990, quando viviam em muitas cidades e competiam com as aves brasileiras, como os bentivis, sabiás e sanhaços. Os Pardais tomavam conta de tudo e as outras espécies praticamente desapareceram. Somente tempos depois é que voltaram a povoar as cidades. Foi quando a população de Pardais caiu bastante. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre os Pardais. Como chegaram até aqui, como se espalharam, onde são mais comuns as cidades onde tem mais Pardais, como se reproduzem, enfim, tudo sobre eles. E vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Um dos países mais impactados com espécies exóticas é a Austrália, com a introdução de ratos, lebres europeias, raposas e sapos cururus, que estão devastando a fauna do país e levando à beira da extinção espécies nativas australianas. A Austrália tem animais únicos que só existem ali e a competição com espécies invasoras pode ser um desastre. Outro país muito castigado com espécies invasoras de animais é os Estados Unidos. O estado da Flórida sofre com répteis e outros animais que se adaptaram principalmente às regiões alagadas dos Everglades. Mais recentemente foram as iguanas, mas principalmente as cobras pítons, que estão devastando a região. A espécie de serpente é a piton burmesa, também chamada de piton birmanesa. A piton birmanesa é uma espécie de cobra que vive naturalmente no sudeste e sudoeste asiático, onde ela é nativa. Está entre as cinco maiores serpentes do mundo, podendo atingir 5 metros de comprimento e pesar entre 80 a 100 quilos. É uma caçadora que captura cervos, porcos selvagens, roedores, répteis e aves. As pitons birmanesas matam suas presas por constrição, ou seja, elas se enrolam e apertam até abaterem por asfixia. Foram vistas pela primeira vez na Flórida em 1979 e agora, anos depois, se transformaram em pesadelo. Não se sabe ao certo como as pitons chegaram aos Everglades. Talvez foram soltas por pessoas que tinham essas cobras em casa, como animais de estimação. A saída para controlar a superpopulação de pitons na Flórida foi criar um campeonato de caça a essas cobras. Todos os anos, uma instituição americana chamada Flórida Piton Challenger organiza um evento de captura de cobras pitons birmanesas, distribuindo prêmios para os participantes, que podem chegar até 10 mil dólares. Isso é uma ferramenta de combate às pitons que foram introduzidas e hoje estão espalhadas por muitos locais e ameaçando a fauna da região. Elas são capturadas e abatidas. E esse abate segue normas para que o animal tenha uma morte rápida. Se você está gostando de saber mais sobre as cobras invasoras da Flórida, deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Elas já foram vistas atacando uma variedade de mamíferos, pássaros e répteis. Claro que oligators, que são os crocodilianos nativos dos Everglades, podem caçar pitons, principalmente as menores. Mas existem registros de pitons abatendo e devorando oligators. Nos Everglades, elas são uma ameaça às espécies nativas e ao ecossistema. E mais, elas podem atacar animais domésticos, como cães e gatos das famílias que moram nas redondezas. São bichos vorazes e podem levar muitas espécies à extinção. Pesquisas mostraram que alguns animais são mais procurados pelas pitons e estão sumindo da região. Gambás da Virgínia, linces, coaxinins, raposas e coelhos. O estudo fez uma comparação apontando a quantidade de animais entre os anos de 2003 a 2011 e dados coletados entre 1996 e 1997. O avistamento de gambás diminuiu 98,8%, de linces, 87,5% e de guaxinins, 99,3%. Outro fato assustador é que em certas regiões dos Everglades, coelhos e raposas não foram mais avistados. Como eu disse, esse evento de captura e abate de pitons é uma ferramenta de combate a essa espécie invasora. Mas o mais importante é não introduzirmos esses animais em lugares onde eles não são nativos. Estudos mundiais mostram que a introdução de espécies exóticas é uma das principais causas de extinção de espécies nativas. No Brasil temos exemplos das rãs touro, do javali e do javaporco. Essas rãs são originárias da América do Norte e se espalharam por muitas regiões. São animais vorazes que caçam muitos bichos nativos. Inclusive outros anfíbios de menor porte. Já o javali europeu, que foi introduzido primeiramente no sul do país e se alastrou por muitos lugares, são bichos agressivos que atacam pessoas e podem até matar. Eles acabaram cruzando com porcos domésticos e produzindo filhotes, chamados de javaporcos. Formam grandes bandos e destroem plantações por onde passam. Combater essas espécies introduzidas é algo trabalhoso, demorado e caro, mas deve ser feito para que os estragos não sejam maiores. E é isso aí! Se você gostou de saber mais sobre animais introduzidos e os problemas que eles podem trazer, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal, se inscreva como membro do nosso canal Animal TV e fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus